Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e estou de volta para mais um vídeo no canal. E gente, de volta pra trazer um vídeo que vocês pediram bastante, tá? Então eu não quero conversinha, já deixa um like aqui no início do vídeo, tá? Que vocês pediram muito. E o vídeo é o dia em que eu assisti Vingadores Ultimato do Whindersson Nunes. Dessa vez é um filme que eu já assisti, inclusive até hoje eu não superei de verdade. Quero ver como é que ele vai conseguir deixar isso engraçado, né? Porque pra mim foi muito triste, foi o filme que eu mais chorei na minha vida por causa do Tony Stark. Se inscreve no canal também, tá? Ativa esse sininho pra não perder nada. Entra no servidor do Discord do canal caso você ainda não esteja lá. O link tá na descrição e nos comentários. Me segue no Instagram que tá aqui do lado e bora pro vídeo. Eu assisti os Vingadores, né? Esse filme começa como se fosse o final do outro filme, né? Que é quando o Thanos faz assim, eu sou inevitável e todo mundo vira poeira. O Thanos tinha eliminado metade das criaturas vivas da Terra. Qual? Pessoas ruins? Gente novadas? Não. Gente aleatória. Metade das pessoas da Terra, aleatórias, começaram a sumir, virar poeira e eles saíram. Então virou aquela putaria. Tem um avião que tava voando, sumia passageiro no meio do avião. O piloto sumia, caía avião. Nossa, mano. Enfim, eu imagino que deveria ser um trauma. Imagina que todo mundo pelo mundo fazia desempenho em suas funções. Do nada, algumas pessoas começam a sumir. Algumas iam ficar muito doidas porque, tipo, ia ver uma pessoa sumindo. Outras iam dar muito certo. Imagina, tu tá num negócio de mágica. Aí o cara vai, oê, vou fazer a mulher corretária no meio. O cara tá cortando a mulher no meio. Não é possível que ele pensou nisso, mano. Oê! E o pessoal na plateia. Caralho, o bicho, moleque bem impressionante, viu? Porra, ele trouxe uma nova atualização pro número que é antigo. A gente achou que era só serrar a mulher no meio, como era antigamente. De repente, a pessoa começou a farelar. Sumiu, o cara pegou a gente de surpresa, velho. Ele impressionou, velho. Diga aí, Gabriel. Olha pro lado, não tem um filho mais. É, moço, eu tenho uma mulher aqui também, ó. Corro aqui de volta. Tava na igreja o pastor pregando. Porque em nome de Jesus, nós viramos para Nova Jerusalém. E o cara começa a farelar. Não, 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 não. Cheguei em casa. Como é que foi o culto? Rapaz, o homem é um gido, viu? Terminou o culto, foi direto pro céu. Tá acredito? Com a bênção. E tá lá o gavião arqueiro, né? Ensinando as roupas a filha dele. Coisa arque e flecha, né? Lógico que é isso que... E foi isso. Eita, não vi, não vi, não vi, não vi. Perdi o take. Arqueiro, né? Ensinando as roupas a filha dele. Coisa arque e flecha, né? Lógico que é isso que... Ah, acho que era o bambulho do show, né? A tirar a arca e flecha, né? Ele dá uma meia voltinha e quando volta, cadê a menina? Só os farelos sumindo. Aí o homem agoniou, meu amigo. Ué, doido? Esse homem sai doido atrás dessa menina procurando e gritando e chorando. Imagina, mãe, a pessoa que tu ama farela na tua frente, assim, farela. Nossa, velho, que triste. E ele correndo atrás dessa menina e eu aproveitando pra comer, né? Porque a cena era de dia. Eu aproveito a cena de dia em filme pra ver o que eu tô comendo no cinema. Porque fica tudo escuro, sabe? Acaba com aquele óculos e não vê nada. Aí enfia na mão dentro do refrigerante, bebe a pipoca, entendeu? Tipo, tudo errado. Aí quando fica uma cena de dia que ela meia tudo, eu fico, tá bom. Aqui tá a pipoca, aqui dá o refrigerante. Aqui tá o chocolate que eu botei, aqui tá a água, né? Aí fica escuro de novo e eu já sei onde é que tá. Aí tudo bem. Eu sou assim com o filme, eu tenho uns hacksinho. As cor minhas, né? Que é a organização. Cena de mergulho. Toda cena de mergulho eu pare de respirar junto pra ver se eu ia aguentar também. Fazer a mesma coisa que a pessoa do filme tava aguentando. Por que eu nunca pensei nisso, mano? Bem rápido até. Porque toda vez que o ator já tá chegando no que ele tinha que fazer, alguém engancha o pé em alguma coisa. Ele tem que voltar pra buscar e nessa volta do ator eu morro. É ali. Eu ia morrer, eu e a pessoa. Eu tentando puxar o pé da pessoa. Corta pro universo. Tony Stark, mago ré e o pobre. Jogando travinha com a filha do Thanos. A nébula, né? Azul. Aquela família é uma paleta de maquiagem, né? O Thanos é roxa, a nébula é azul, a Gamora é verde. E o Tony Stark brincando, né? Com ela. Porque eles estavam perdidos no espaço. Porque o que aconteceu foi que a nave parou de funcionar. Eles ficaram lá pelo espaço. Perdendo, vagando. Por isso que o Tony Stark tá mago ré daquele jeito. E jogando com a nébula, cara. Igual quando a gente vai no churrasco. Só que a única pessoa que tem no churrasco pra gente se enturmar e conversar. A única pessoa que a gente conhece é um pau no cu da escola. Tu tá andando essas festas de encontro de família. Só véio. Um monte de véio que tu olha lá e olha o pau no cu. Só opa. É, pau no cu. Olha o pau no cu lá longe. É, é. Aí vocês passam churrasco, tô nem conversando. Eu volto pra escola amigo do pau no cu. Tu descobre que o pau no cu nem era tão pau no cu assim. Aí tu volta pra escola amigo do cara. Não apanha mais. E eles já tão desenganado. Porque a nave tá parada, vagando no espaço. Tá ele e ela. Ela não come, não ri, não faz nada. Então não gasta nem energia. Ele mago véio. Tá acabando as baterias na roupa dele. E adivinha quem chega pra salvar eles? Tã, tã, tã. Capitão. Capitão Marno. Deu. É, Capitão Marno. O que que a Capitão Marno faz? Pega os dois e leva pra terra? Não. Capitão Marno era de poema. A nave no braço pra terra. E traz como quem tá trazendo uma sacola de supermercado assim. Assim é. Nossa senhora. Tá aqui gente, tá entregue. Aparece o Capitão América. Lindo demais. Meu Deus, barba feita. Parece que de um filme pro outro ele achou um barbeador em algum lugar aí. Não sei. Tá todo mundo rodando lá dizendo o que que aconteceu. Tony Stark dá uma assustada, cara. Com 50% das criaturas que foram eliminadas. Ele fica muito doido. Ele diz, se eu não falei, eu disse. Que esse negócio de universo exposto não ia dar certo. Mas ninguém me escuta. Capitão América vai falar alguma coisa e ele. Calma, quer que o Beto também. Pum. Ah, caralhão. E aí aquela maior coisa, meu. Aí eles fazendo a varredura no universo pra saber onde é que tá o Thanos. E nada de achar. E não sei aonde o que é que fazer. Aí a filha do Thanos diz assim. Eu sei onde encontrar ele. A Nébula. Ela sempre fala sussurrando. Eu sei onde encontrar ele. Se ela for gritar, ela vai fazer assim, ó. Aí o Capitão América fala assim, ó. Então vamos pegar esse. E foi ela da puta. Zangado. Porque o Capitão América não xinga. Ele quase fala assim. Vamos pegar esse bobãozão, bobalhão. Aí eles vão no planeta que tá o Thanos. A Capitã Marcos já dá uma volta no planeta. Pra saber que não tem ninguém. Só tem o cara lá. Sozinho. Morando numa cabana. O Thanos. Vai se mora. O Thanos tá a cara do meu pai. Tá xingando. A blusa red político. Fazendo um negocinho. Na dele. Já vem um com poder na cara. Outro num braço. Minha caça, seu vagabundo. Outro no outro braço. Minha caça. Você não vai botar uma linha. Outro no pescoço. Que diabo é isso, homem? Aí ele pergunta pro Thanos se o Thanos já assistiu o meu show que tá na Netflix. Que chama Adulto. Aí o Thanos. Nossa, mano. Ele é muito marqueteiro. Aí o Thanos começa a falar. Não, já peguei as predas. Já destruí. Porque ela quase corrou não sei o que. Ela não pode. Ata. Thor corta a cabeça do Thanos. Do nada. Surtou. Chega, rolou no chão. Se parecendo um botijão de gás. O homem virou as costas. Foi e se embora. Foi. Aí, meu amigo, tudo está perdido, né? Não tem mais pedra. Não tem como voltar atrás. Morreu todo mundo. Fudeu, foi tudo. Corta o Capitão América numa roda de terapia. Contando a vida dele. Pois é, rapaz. Me congelaram e tal. Todo mundo triste. Morrendo de depressão. O rato, acidentalmente, tava passando na van do Homem-Formiga. Que é tipo um negócio do tempo também. Máquina do tempo que eles tinham feito, né? É a van do tempo. Nossa, né? Eu não lembro muito bem do filme. Porque faz muito tempo vai estar... Vocês quando vêem um rato quer matar. Clarionos, né? Sim, rapaz. É o reino animal se ajudando, né? Não um rato ajudando a formiga, pô. Ele tinha passado pouco tempo lá dentro, mas fora passou tipo cinco anos, tá ligado? E aí ele voltou e não sabia de nada. Não sabia o que tinha acontecido lá de fora. Correu pra olhar a data das cores. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Correu pra casa dele. A filha dele já tava com vinte e tantos anos. O homem começa a chorar. Meu Deus. Eu pensando que era de tristeza, mas era de felicidade. Porque tinha assaltado a adolescência da menina. E não precisava mais passar com tudo aquilo. Cara, amém. Romanov chorando lá, porque enfim, cinco anos se passaram e nada aconteceu, cara. Todo mundo lá na dele. Chega o homem formiga dizendo, rapaz, se atará nas partículas quânticas. Mundo quântico, você sabe. Vamos no mundo quântico. E a galera é isso, cara. Tem que construir esse negócio que a gente volta no tempo, mexe nas pedras antes do Thanos. Pra poder as coisas não acontecerem. Vamos contar pro homem de ferro? Chega lá o homem de ferro, já tem menino, família, casa na interior. Já tirando leite de vaca, tá curtindo. Curtindo a vida dele. Com isso. Tá feliz de novo. Tu é doido. Tu vê o homem de ferro feliz numa casa no campo com a família dele. Os ovos chegam a latejar com vontade de morar no campo com a família. Aí eles vão atrás do Hulk, que tá um youtuber, praticamente. Tá um blogueiro. Pessoas pedindo pra tirar foto com ele. Ele ficou grandão mesmo, assumiu, vai ficar assim. O zangado de rasgar roupa, tô de rasgando roupa. Se não, vai ficar assim mesmo que é melhor. Tá todo mundo vivendo suas vidas, sabe? Acabou o dinheiro pra comprar as roupas. Tá todo mundo já se passaram. Aí o Tony Stark tá todo tempo lá com a cabeça dele pensando, pensando, pensando. Meu Deus, o que é que vai fazer? Como é que vamos ser? Quando pensa que não, pá, ele tem um estalo aí. Tá ligeiro, assim, do Tony Stark. Conversa com a esposa dele, olha. É porque, assim, menino, tudo bem, né? Mas não precisa da terra pra poder viver, né? A menina tá crescendo, vai que... sei lá. Aí o Hulk, a Romanoff, o Homem-Formiga e o Capitão América, constrói aquela van lá, né? Pra poder voltar no tempo. Só que não dá certo porque os homens não tão achando o lugar certo que eles têm que ir, entendeu? Só que aí chega o Tony Stark, que o que tava faltando é o GPS da máquina do tempo. Pra ele poder chegar na máquina do tempo. É incrível, o Tony Stark. E ir lá saber por onde vai. Eu acho que é isso. Aí ele já descobre que dá pra ir todo mundo. Mas faz umas roupas especiais. Nós vamos lá no passado, e aí a gente pega as predas, e aí dá tudo certo. Beleza. Aí então o que que tem que acontecer? O Hulk vai lá na casa do Thor. Vou chamar o Thor. Porque o Thor, depois que cortou a cabeça do Thanos, virou, entrou na dele, e aí... De novo? Velho, eu não acredito. Enfim, o Hulk vai lá na casa do Thor. O Thor tá um alambique, morrendo de depressão. Dá pra vocês verem como depressão é o mal do século mesmo. O Capitão América tá na terapia. O Thor não pode ouvir a palavra Thanos, que endói. Falou, rapaz, viu o Thanos, e ele, não foi eu que matei? Ele, não foi eu, porra. Quem foi que matou? Não fui eu que matei o Thanos, cara. Outro cara sobrou o que eu sou, fila da puta. Cara, tudo no mundo é você se empenhar, entendeu? Se pegar e matar os... Eu cheguei lá, o cara ficava conversando, tá ligado, porra. Tá aquele machado na cabeça daquele, fila da puta. Matei. E se tiver outro Thanos, eu vou matar de novo. Ô, puta lindo. O Gavião Arquete tá lá na China matando o povo. O vô me perdeu a família, endoidou, foi matando gente, foi matando, 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 até que chegou na China. O cara não quer voltar, ele tá triste, mas os cara traz o cara, pra todo mundo participar dessa viagem no tempo, pra conseguir fazer essas coisas, sabe? Pegar os cristais, as pedras, né? Aí começa aquela discussão, e por que não matar o Thanos bebê? Não dá pra matar o Thanos bebê? Não, não sei o que, papapá. Gente, lógico que não dá pra matar o Thanos bebê. Crueldade, seja que bebê for, a pessoa matar o bebê. Volta pra antes disso e mata o pai dele. Nem precisa matar, só capa. Cortou. Aí o Gavião se habilita, tá? Eu vou testar então, pra ver se eu consigo ir aonde eu quero e volto. Beleza. Aí ele volta pra casa dele, vê lá as filhas dele, fica muito feliz e volta. Gente, deu certo, olha, eu trouxe aqui na minha mão uma coisa que estava lá no chão. Vamos então? Aí vai o Hulk, a Nébula, Capitão América, o Homem-Formiga, Gavião Arqueiro, Romanoff, Guaxinim, Guardião da Galacta, Homem de Ferro, o Hulk vai atrás daquela monge lá do Doutor Estranho, sabe? Aquela mulher assim, bem... Pensando que ia ser fácil pegar a pera da mulher, a mulher dá só uma nele aqui, ó. Bem! O homem fica em câmera lenta aqui, assim. O corpo veio e voa lá na casa do caralho. O Thor vai pra terra dele, né? Com ansiedade, né? Dando trabalho pro Guaxinim. Só um Guaxinim pra dar conselho pro Thor. Só pode. Encontra a mãe dele numa conversa muito poética, ser ou não ser. Mas mãe, eu deveria ser quem eu sou, ou será que eu sou aquilo que eu deveria não ser? E ela, ser ou não ser, não importa o que é ser, o importante é ser você. Aí a Nébula e aquele outro Homem de Ferro, né, o James, eles vão pro planeta do Thanos. O outro Homem de Ferro. E lá já começa a dar merda, porque dá merda na cabeça da Nébula, que ela é de coisa de tecnológica, tipo o ciborgue. E aí a outra Nébula, a que tá no tempo passado, começa a receber as mesmas informações na cabeça dela aqui, ó. E foi isso que fudeu a vida. Olha aí, bicho, a putaria rolando eu aqui, cara, como é que pode aí, a putaria aí. Eles pegam a Nébula deles, botam lá, porque a gente não tem pena de pôr nenhuma mesmo. Papoca um negócio na cabeça, pendura ela, deixa ela sofrendo lá e fica vendo as coisas pelo olho dela. Só que a outra Nébula, nossa, eu digo a nossa lá do bem, tá? Porque nós somos do bem. Que foi isso? De novo, cara, esse negócio estranho aparecendo, piscando aqui no meio desse vídeo, hein? Tô ficando... Brother. A nossa Nébula, ela acorda e percebe quem eles viram. Então, meu Deus, o Thanos já tá sabendo. Gente, gente, o papai tá sabendo, meu. E ela já conhece o pai dela, fala... Não, não vai me matar, não vai mandar todo mundo um dia, não, não. Agora vai acabar com os outros 50% da Terra. Nisso, o Capitão América já tá lá na casa do caralho, pegando o Tesseract que tá na mão dele mesmo, lutando com ele mesmo. Olha, rapaz, você não vê, não viu o quê? Você não me conhece, papai. Tome, tome. Quem é você? Tome, tome. Olha, que desgraça é essa, mano? Eu juro, porque eu sei onde você gosta de chutar. Então, tome. Solta, solta. Solta, que eu tô salvando o universo. Solta. A Samanta sou eu, solta. Esse é o que vai passar. Solta, parou, não, sério, parou. Tá de mal, não, parou. Tiveram que voltar mais no tempo pra pegar tudo. Tô ficando fraca, mano. Tô ficando muito fraca, mano. Tô ficando muito fraca. Tô ficando muito fraca. Ai, ai. Nossa, mano, que cena triste. O outro diz, não, eu tenho que ir. Eu tenho uma missão. Eu preciso desta missão. A outra diz, eu não tenho ninguém. Nossa, mano, essa cena foi extremamente triste. Não vou fazer falta nesse mundo. Eu vou pular. O outro diz, não, você não pode. Eu achei muito lindo essa discussão de tipo, eu pulo o outro. Não, eu pulo. Não, eu pulo. Se fosse eu e um amigo meu, com certeza ia ser o contrário. Ia ser tipo assim, vai tu. E o outro, não, vai tu. Não, mas eu não posso, cara. Todo mundo vai sentir tua falta. Ai, meu Deus. Mas pode deixar que eu conto ao pessoal lá, tá? Pode pular. Vai. Um, dois, três. Não, eu não posso. Porque eu estou devendo. No mercado ali do lado de casa, eu jurei ao homem que eu iria pagar. E eu sou uma pessoa de palavra. Então, pulo, meu amigo. Eu sentirei saudade. Ai, voltaram, ó. No que voltaram, cada um já veio com suas pedras, já foram botando no negócio, já encaixaram. Já veio o torno, desde que eu volto. Fui eu com o Matheus Sano, não queria botar, bicho. Uma coisa assim, cara. Eu sou um Deus, bicho. Ai, o Hulk bota. Ele explicando o poder. Ele vai ficando assim, ó, coisada, ó. Aí ele olha, você começa a escutar, ó. Os passarinhos. O celular ligando, as esposas. Meu Deus. Oh, honey. A filha do homem-formiga liga pra ele, adolescente. Pai, você não comprou isso pra mim, você não me ama. Só adolescente. Tá todo mundo feliz. Chega a turma do Thanos. Uma nave do tamanho da casa do caralho, já vai direto no quartel-general dos Vingadistas. Vingadistas. Agora é o cacete, meu amigo. Vai começar. O pessoal se arrastando pelo chão. Ei, gente, o que foi isso? Pancada segura, meu amigo. O Hulk tava gemendo, pra tu ter noção. O homem-formiga se arrastando na terra. Avião-arqueiro, ah. Ele começa a escutar assim, ó. Como acende a luz, um monte de satachorros. É satanás com cachorro, que eu chamo. É um bicho que tem no planeta do Thanos. Mas ele tá andando assim. E fazendo assim, eu chamo de satachorro. O Thanos se assenta, enfia a espada no chão. Pá. A espada não. Aquilo ali, eu não sei nem o que dizer. Se assenta como que vai tomar uma cerveja. E diz pra nébula dele, ó, minha filha, abre os cachorros pra mim, ó. Cachorro pro seu pai, ó. Aí sai o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro. Ai, pra cima do Thanos com um gordo de gás, meu amigo. Tome, tome. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Que desgraça é essa? Pá, pô, pá. Oh, shit. Oh, shit. Nisso o Hulk lá morrendo na fórmula. Oh, shit. O gabião-arqueiro correndo do satachorro. Ai, cachorro homofóbico. Isso tudo, o gabião-arqueiro com a luva do Thanos na mão, correndo. Aí chega a nébula, ele diz, ai, engraçado, eu vou passar pra alguém aí. Passa pra nébula. Aí a nébula, pai, peguei. Era a nébula errada. Só que aí chega outra nébula e mata a nébula. E o Thor, puxa o raio, taca no Homem de Ferro que enche a porra dele. No Thanos e nada. A electricidade vem, passa no Homem de Ferro. E afundi-la assim, vai de... Eu não sei como é que funciona o Homem de Ferro também, eu não... Eu acho que se eu fosse um super-herói parecido, eu seria o Homem Marceneiro. Eu acho que eu não consigo construir o Hulk ou a cadeira. E aí o Thanos é fã de peia, viu? Porque os cabos vão pra cima, ele só dá uma. Ele dá uma no Thor. Que o Thor vai com umas pedras assim que quebra. Eu acho que o negócio é forte, quando você bate na pedra e quebra a pedra. Meu amigo, ele pega esse Thor, dá a peia pra dar em três. Tom, tom, tom. E o Thor? Ai, mas eu cortei na cabela, viu? Ai, quando pensa que não, o Capitão América pega o martelo do Thor. Meu amigo, o cinema vira a casa do caralho. Nossa, vai ver a cena que todo mundo faltou morrer. Eu disse, ele era foda. Meu amigo, aí a briga é bonita, viu? Capitão América, dá uma nos queixos do Thanos. E o Thanos? Ai, porra. Eita, caralho, mano. Vem excitando, vem pra cima do Capitão América assim com um gordo de gás, que vai dando naquele escudo até quebrar todinho. Fica só um bicheletinho assim. E pega esse Capitão América que dá tanto, ele põe, 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 põe. Meu CP se acabou, agora fodeu. E ele levanta mesmo, bicho, o homem vai à luta. Fodeu não, porque... É o último segundo. Quando penso que não... Mano, ela é maluco. Imagina se pega fogo na casa. O exército todo de Wakanda. A Vespa, os Guaxinins. O Doutor Estranho. Olha aí, meus consagrados. E chega aquele clima de guerra mesmo, a galera vindo de lá. Os outros vindo de cá. O Capitão América diz assim, ó. Nossa, mano, essa cena é perfeita. Tá com parra doido. Meu amigo, parece que a galera tá indo atender ao Big Fone. Eles vão correndo, se encontra. De primeiro, o Thor já pede ali uns 150. Ai, que bole. O Homem-Formiga fica grandão, vai logo naquelas baleias voadoras. Eu acho que é uma baleia, né, que avô. Baleia passa e o Homem-Formiga, volte pro mar. Tome. O Pantera Negra. Aquele cara do Guardião da Galáxia. Tom, 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 matando, assassinando. O Homem de Ferro quase virando um tanque de guerra. Aí chega a Mulher de Ferro, um, dois, luto, e junta assim, um. Tom, taram, aquela música, tá ligado? Homem-Aranha encontra o Homem de Ferro, cara. E começa a conversar. Tô com muita nostalgia. O Senhor não sabe o que aconteceu. E o povo apanhando lá atrás. Eu lutei, né, contra os caras lá e... E os caras apanhando. Aí o Senhor das Estrelas, né, encontra a Gamora. Mano, imagina uma pessoa vendo ele gravando isso. E ele diz, ela toma, tapa na cara, e eles começam a conversar. E isso, o povo apanhando atrás. Chega aquele cara que avôa e mata os monstros. Passa o gavião arqueiro ainda. Hoje o povo tá com a luva correndo. Ô, pra onde, gente? Ô, pra onde? Capitão América, leva pra van. Alguém tá vendo a van? A mina tá voando lá da casa do caralho. Escuta. Ele falando, não sei como. Eu tô vendo a van ali, que ela é o Datena. Ela fica ali, Capitão, eu tô vendo a van. Eu não entendo como é que eles escutavam naquela guerra mesmo. Eu tava no meio da guerra. De verdade. Homem-Aranha, lá na casa do caralho. O gavião, lá na puta de pariu. Homem-de-ferro, lá na baixa da égua. Eles falam sem gritar, e o pessoal escuta. O gavião arqueiro já tá... Eu não aguento mais correr. Parece o Pantera Negra e diz, me dê. Pantera Negra pega, sai correndo. Tombe. O homem sai dando mortal, a torta e a direita. Dando mortal é muito mais massa, né? Que pirueta. Pirueta não tem, não. Pantera Negra dá uma pirueta. Deu mortal. Ele vai passar o Thanos. Ei, bate no cara. Aí aparece a feiticeira Escarlate. Ela diz, você me fez sofrer. Agora você vai sentir todas as coisas que você me fez sofrer. E ele diz, doidinho, eu não sei nem quem tu é. Diz, não. Você vai saber agora. E nisso o povo apanhando atrás. Meu amigo, essa mulher pega esse Thanos que espreme, que quase faz um soco. Ele tá treinando pra lutar contra o popó. Essa mulher jogava poder como uma mãe bate no filho. Você vai aprender. Vai vir o Homem-Aranha passando, o Homem-Aranha passando. O Pantera Negra jogou pra ele, ó. E ele sai matando todo mundo, ó. Tchá, tchá. O negócio que sai das costas. Tome, 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 tome. Ele só segurando aqui, ó. A feiticeira joga um poder na espada do Thanos que ela quebra, cara. Pra tu ter noção, ela quebrou a espada que quebrou o escudo do Capitão América. E o Homem-Aranha já tá morrendo e o Capitão América joga o Marcelo, ele pendura no Marcelo, saia voando pra casa do caralho. A mulher de ferro pega ele, joga com a mulher que tá voando com o cavalo. E aí ele vai junto com a mulher. O que eu fico pensando assim, por que que não jogaram só a luva? Deixa o Homem-Aranha me pôr lá, mas vai valer a humanidade. Mano, que memória boa, mano. Acho que ele faz um vídeo bem bonito. E o pessoal vai com a gente ali, vira e taca o pau doido. E o Tânio diz, manda fogo do céu. A nave tá... E o Homem-Aranha chorando e a gente correndo e o menino chorando. Um caos tão desgraçado assim, um lugar que tá todo queimado, a fumaça subindo, o puro fogo. E a galera vendo as naves e atirando pro céu, do mar, o Luís aumentando, aumentando. Oh, meu Deus, é a Capitã Marvel! Essa mulher atravessa essa nave todinha, de um lado a outro. Chega a Capitã Marvel. Pobre o Homem-Aranha já tá dentro de um buraco assim, igual um pinte. Ela pega, começa a chegar só as mulheres, meu irmão. Chega a mulher do Cavalos Alado. Mulher de ferro, Gamora, Capitã Marvel, Luísa Mel. E a mulher vai pra cima, meu amigo. A mulher do Cavalos Alado, lá da Asgard, sai cortando uma baleia no meio. Que cena linda! A Capitã Marvel com a luva na mão, sai travessando o que tem na frente. Essa mulher sai cortando no meio. Aí o Thanos V, pega um pedaço da espada e tome na van. PAUS! Explosão do caralho. Será que está tudo perdido, hein? Aí todo mundo pra cima do Thanos. É Thor, é Capitão Médica. Não tá porque é Thanos tá que existe. Chega a Capitã Marvel. Tome! Aí ele dá na Capitã Marvel, ó. Como quem bate assim numa parede. Ele dá até pra estalar os dedos que ele botou a luva. Que o bicho é desgraçado. Ele consegue pegar mesmo. Caralho, como é que pode, bicho? Caralho, caralho. Eu fico indignado. Quem é esse cara querendo decidir o destino do planeta alheio, doido? Meu Deus, deixa a gente destruir tudo só. E o queimando atrás. Tome! PAU! PAU! BUM! E a Capitã Marvel segurando os dedos dele. Eu digo, vai quebrar. Ele puxa uma preda, dá um burro nela. E ela vai se embora, meu amigo. O Doutor Estranho faz o sinal. Olha, é a única possibilidade. O Homem de Ferro vai pra cima do trânsito e ele... Nossa, mano, que tristeza, mano. Tome! Não vou conseguir achar engraçado. É inevitável, porque eu não sei falar inevitável em inglês. E nada acontece. Porque eu peguei a pedra, seu filho da puta! Tome! E aí, cara, aquela comoção. O mundo volta ao normal. O Homem de Ferro encosta e fala assim... Você já assistiu o especial de comédia do Whindersson Nunes, adulto, no Netflix? Não acredito. E morre. Puta que pariu, brother. Bicho, pelo Homem de Ferro eu assistiria. Eu não digo nem por mim, mas pelo Homem de Ferro... E depois disso, as coisas voltam. Porque tem várias coisas mais que acontecem depois. Mas eu não vou contar, porque eu vou contar o filme inteiro aqui. E você assiste o final do filme quando você assistir. Se você tiver gostado, clica em gostei. Não esqueça, assim, de se inscrever, hein? No canal também, porque vai ter muitos vídeos novos. Vai entrar uma série que eu gravei pelo mundo também. Aqui no canal, você precisa ver. Vai entrar outra série que eu tô gravando aqui na minha casa mesmo. Que eu inventei mesmo, que eu tô fazendo. É o mesmo, pra você saber o que precisa ver. Então, clica em se inscrever. Tamo junto, é nóis. Por favor, não esquece de postar. Assista, adulto, na Netflix, no Twitter. Assim que você sair daqui agora. Por favor. Tamo junto, é nóis. Valeu, beijão e... É, valeu. Nossa, vai ficar triste aqui nesse final falar pra vocês. Tipo, eu realmente não superei até hoje essa morte de Tony Stark. Que, tipo, na época eu era fanzaça, assim, da Marvel, dessa série de Vingadores, né? A gente tinha assistido todos os filmes. E o Tony sempre foi, tipo, o meu xodó. Mano, eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto que era tanto catarro. Eu nunca vi tanto catarro na minha vida. Era tanto catarro. Que não importava quanto eu limpar a smartinha. Meus olhos inchados. Eu botei foto de Tony Stark de papel de parede do meu celular. Eu ia dormir, aí eu olhava, assim, pra foto dele e começava a chorar. Sendo que o ator tava vivo. Aí foi isso que me acalmou. Porque eu comecei a seguir o ator do Tony nas redes sociais. Aí eu vi as coisas do ator e pensava, tipo... O Tony Stark não morreu, mano. Não morreu. Mas sério, gente. Foi muito triste. Na época eu fiquei muito mal. E agora eu fiquei tristinha quando eu lembrei. Porque, mano, podia ter acontecido tudo. Menos o Tony morrer. O outro vídeo do Windy, como sempre, foda pra caralho. Foi muito legal ver. Os outros vídeos que eu reagi dele contando, assim, as histórias aqui com vocês. Eram filmes que eu nunca tinha assistido. Eu sou o primeiro que eu assisti, né? Porque eu assisti pouquíssimos filmes na minha vida. E é bem legal ver o filme da perspectiva do Whindersson. Fazia muito tempo que eu tinha assistido esse filme. Então, ele ia contando e as coisas iam aparecendo de volta na minha mente. Porque, realmente, eu não lembrava mais. Mas, enfim, é isso. Gostei muito. Vou continuar trazendo o Whindersson. Se vocês continuarem gostando, então demonstrem que vocês gostaram. Um beijo grande no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.